E aí, meu saco, eu sou desacado, faço o dinheiro nato Seu cabelo bate na gula, pode deixar que eu bato Com o botão, não sou voz maquinha, que é bom, badeado Fumo em alta temperatura, o coração de lado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Sai gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando um fogo Tenta uma vez cantar de novo, vai se apaixonar no bandido peritoso E aí, guarda esse nome aí, MC Lu Vai, chega, MC o quê? Vai, pra mostrar o respeito encatilhado A CXU e também as matras Do seu mal com o bruxo que não tá Por fora, canta aqui, canta a liberdade Já lha que tá tudo, para pra você, suave na pegada F1, a maldade, todos os menores, a toa que vem na reta É tipo, que ganha no pacote, deseja, mudou de ser de gerência Sozinho, me pergou a cita na vida Até cabida, esse ano do mundo perdido Cansado de ver droga, maldade, que rola em matinho Procação, tiro, faz as minhas ações, faz a condição Para o interno, eu me manteio F1, o que é minha vida, é louco em ela Já que foi vários parceiros, não tô perdendo emoção E se precisam, já que esse lançado tá desde o peso F1, o Deus, esse aqui é do ISP, ó F1, o Deus, isso aqui é do ISP, ó F1, o Deus, isso aqui é do ISP, ó F1, o Deus, o Deus tá ligado, o boli, então os tragos Me amei, se amei, não estabiliza A cabeça que apreça reza, vira Crito no peito, rola uma perida O governo que só faz destraça Vendo morrer, acaba com famíncia Sei que tem um ladão, mas o rino O bom foi forjado, se rebotou no fila Um moleque que era suave Solta pipa, enrolei demais Pra passar no destino, o caminho de mar, deu de maldade Enquadrou na cocô de laje, já falou, perdeu uma langagem Ok, sim, eu não, eu fiz, tô na biela, só tô de passagem Assinou logo o 33, mostrou que o sistema fez Botou injuriado, não é mais otário, companheiro de quem faz a lei Hoje a sigla, hoje a sigla, é que existe Hoje a sigla Vem, 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 vem Preco, lança, que te amoiado, tá tonto, mera, qual foi E o simão, cadê o papo e se pegar, né, vai ter boi Mas de paconha, sim, quer de cada vileta Os dois, esnói, da minha quebrada Trocou a pedra, puca dois Os punta, que era mundial, começou a desandar De vapor, viou visão, trampando Só pra droga, os abatinhos, o peito quer um brilho E quer ver quem vai bregar Quero ver se é isso mesmo, oi quando acorda a bambina Preco, lança, que te amoiado, tá tonto, mera, qual foi E o simão, cadê o papo e se pegar, não vai ter boi É isso aí, rapaziada, isso aqui é o futuro do funk da GR6 Desses caras aqui, ó Desses caras aqui Desses aqui E agora eles vão fazer pro nosso futuro Na base régua Esse caralho O Deus sabe que eu sou milionário Exato 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 Exato